Olá pessoal, vamos para mais um vídeo artesanal. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer uma rosa feita de tricô. Olha que bonita! Dá para você usar em várias coisas diferentes. Vamos começar? Para fazer essa rosa nós vamos precisar de lã ou um barbante. Eu estou usando barbante ecológico, ok? Vamos precisar de agulhas. Eu estou usando as agulhas de numeração 7 porque eu gosto muito dessa numeração para fazer os trabalhos e também de uma agulha de tapeçaria para poder finalizar a nossa florzinha. Vou deixar ela já com uma linha aqui do lado e nós vamos começar fazendo o nozinho Vou passar aqui a agulha, aí aperto o nó e são quatro correntinhas. Já tem uma, duas, três, quatro. Vou soltar bastante a linha aqui e nós vamos ficar mudando de mão, né? Porque é pequena a pecinha, nós vamos fazer as pétalas. É quatro por quatro, então vou mudando aqui de uma agulha para outra até dar quatro carreirinhas. Vou fazer devagar porque tem muitos iniciantes, né? Que estão fazendo um pouco de E você vai ajeitando para ver se está ficando bonitinho. Bom, já temos uma, duas. Três, e agora o quarto nós vamos fechar, ó. Peguei, devolvi, peguei duas, devolvi, peguei de novo as duas, devolvi. Vou pegar as duas últimas, e está pronto aqui. Vou cortar aqui a linha. Agora eu posso tirar. Vou pegar essa linha, vou passar ela aqui e apertar, puxar. Está pronta a minha pétala. Olha que bonitinha. Eu vou cortar essas sobras. Certifique-se sempre de puxar bem puxado para não soltar, tá? E nós vamos fazer dez desses aqui, ó. Já tenho aqui os meus dez. Agora nós vamos usar a agulha de tapeçaria. O primeiro nós vamos enrolar para fazer o miolo. E eu vou pegar aqui e unir o finalzinho com a agulha. E dar um nó bem apertado. Agora eu posso cortar a sobra. E eu vou voltar um ponto para trás. Nós vamos fazer sempre isso, para dar o espaço certo para colocar as pétalas. Deixa o nozinho para baixo aqui. E passa assim, ó. A linha. E ajeita. Enrolando. Aí pega um ponto. Depois pega um ponto atrás. E passa assim.